Música Hoje teve mutirão em Palmas para fazer cirurgias em crianças de 1 a 11 anos. Seu João trouxe o filho Elton para fazer a cirurgia. Desde outubro de 2006 nós fizemos os primeiros exames e pedimos a cirurgia. É uma R. Assim como o Elton, aqui no Tocantins existem outras 500 crianças na lista de espera para fazer cirurgias pediátricas. O problema é que faltam especialistas. A intenção do mutirão e a intenção nacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica é diminuir um pouco as filas de espera para o tratamento cirúrgico das crianças. Visto que nós temos pouquíssimos cirurgiões pediátricos formados no Brasil. De acordo com a coordenação de cirurgia pediátrica do Hospital Dona Regina, das cerca de 560 crianças da lista de espera, pelo menos 200 precisam fazer cirurgias de hérnia. São cirurgias que são mais frequentes em crianças, a enfermidade cirúrgica mais frequente e que a gente pode, de uma forma concentrada, fazer num dia várias crianças. O mutirão também aconteceu em outros 10 estados. Aqui no Tocantins, 15 crianças entre 1 e 11 anos fizeram cirurgia neste sábado. Lei no Tocantins. E aí